Fala rapaziada do YouTube, estamos aí pra mais um vídeo, hoje é um corte talibã ou corte do jaca, valeu? Começa aí ó, o cabelo do Itarra é muito grande, comecei passando a um e meio, tá? Então tropa, repara a vó não que eu tô meio resfriado, mas gravei esse conteúdo aí, muito tempo sem postar Pra eu continuar postando, tem que chamar no like, tem que compartilhar o vídeo, valeu? Pra tá ajudando a gente aí a entregar legal o conteúdo, valeu rapaziada? Então se inscreve no canal, vamos bater logo essa meta aí de 100 mil, é isso, comecei passando a zero, valeu? Pela capa do vídeo vocês já vão ter noção do corte que eu vou tá fazendo aí Então, após isso eu venho com a máquina de acabamento pra me ajudar na hora de giletar o cabelo do cliente Então rapaziada, por que eu faço isso? Pra na hora que eu passar a gilete, pra giletar ficar mais fácil, pra não ficar com linha nenhuma Depois disso, começo trabalhando na zero alta Rapaziada, com essa técnica vocês vão conseguir cortar o cabelo bem rápido Repara aí Depois de eu passar a zero alta, eu já regulo a alavanca, deixo ela ainda no meio E fico passando ela na alta, no meio e na baixa Então rapaziada, aí ó Já tô passando o dedo de 1,5 baixa Lembra rapaziada, na hora de passar é 1,5 baixa, zero alta Esses são os pentes de marcação, valeu? Aí eu tiro um pouco o excesso aí, altura de um dedo Rapaziada, não fique com medo, tá? De passar Tem que tá bastante limpinho, tem que ter uma largura maneira Pra gente tá fazendo isso daí, ó Trabalhar bastante com a 1, com alta A 1 no meio, a 1 baixa Repara bem aí, é tudo detalhe rapaziada Depois de passar a 1, já vem ali ó O pente meio Não é o e-mail, pente meio Outra dica, deixa a bancada organizada pra vocês ganharem tempo E pra não se perder nos pentes Ainda mais que é iniciante Isso ajuda muito Aí tô passando a 1,5 Parece que a 1,5 ela não pega na alta Então eu jogo ela no meio e depois eu jogo ela na baixa Logo após eu começo a trabalhar com a zero alta Rapaziada, não repara muito minha voz que eu tô um pouco resfriado Então tá me atrapalhando Não se esquece de se inscrever no canal, ó Valeu? Se inscreve aí no canal Vamos bater essas metas aí Pra ajudar, né? E aí, ó Trabalho bastante com a zero alta E quando eu tava cortando O meu celular descarregou, mano O meu celular descarregou, mesmo assim Eu disfarcei o outro lado E depois voltei Só pra gravar pra vocês Aí eu já tô trabalhando na 4 alta Aí eu venho descendo 4 alta, 4 baixa 3 alta, 3 baixa 2 alta, 2 baixa E vou seguindo até Voltar ali na 1,5 E eu voltar na 1 Pra eu começar a fazer o pezinho E conectar o corte todo Então, rapaziada Aí, ó Trabalhando bastante Agora na 3 De novo Vou ser chato Não se esquece de se inscrever no canal Valeu? Rapaziada que não segue lá no Instagram Segue lá pra mais novidade Mais dica Lá a gente tira dúvida, valeu? Olha lá Agora começa a trabalhar Mais a 2 alta A 2 alta Joga a 2 no meio Joga lá baixa Tudo isso muito rápido 1,2,3 Penteia Passa o pente A máquina 3 vezes Penteia Passa a máquina 3 vezes Penteia Passa ela 3 vezes Penteia Repara Passa ela 3 vezes Penteia Rapaziada Comenta aí embaixo também Os vídeos que vocês querem Ideias de vídeo pra eu gravar Valeu? Agora eu tô trabalhando Com a 1,5 A alta Sempre eu trabalho no pente alto Por quê? O pente alto tem que comer um zinho Abaixando Tá? Aí passei A Meia alta Meia baixa Agora eu tô trabalhando Na 1 alta 1 baixa Repara ali Em cima que ficou um volume Tá? É Sendo que esse volume Tava na 2 Na 3 Aí depois eu tirei ele Vocês vão reparar aí Então Não liga Então rapaziada Repara aí Repara aí Trabalhando bastante Com a 0 alta Agora eu tô vindo Fazendo acabamento frontal Depois eu faço acabamento lateral Pra fazer o giletado Rapaziada O giletado ficou fácil Porque eu trabalhei bastante Com a máquina de acabamento Acabei ganhando tempo E ele não vai ficar marcado Tá? Olha lá Começa a passar um shave Um creme Joga uma aguinha Tem que tá sempre bem molhado Rapaziada Ali ó Estico a pele Pega na vaga Passou Tirou Sem deixar a linha Não tem mistério Mandar um alô aí Pro MT Do corte DG do corte Rapaziada lá Da barbearia Mandar um alô pro Ben 10 Valeu rapaziada Aí ficou fácil Só venho com a máquina de acabamento Pra fazer a conexão E ver se ficou alguma linha E já era rapaziada Muito fácil Se liga Eu finalizei esse cabelo Em cima Cortando na tesoura Porém Vai sair no vídeo 2 Pra não ficar muito longo Já é rapaziada Mas vê como é que ficou Tá? Finalizei na tesoura Tamo junto Se inscreve E já pula pro vídeo 2 Aprender a cortar na tesoura Tamo junto